Absurdo! Aquilo que tu consumiria, por exemplo, no oxigênio, que existia uma previsão para um ano, ele foi consumido em menos de um mês. Então, olha só, existia toda uma equipe administrativa correndo atrás daquilo, a contabilidade, o pessoal da prefeitura, que é a parte da Secretaria da Saúde, todos se mobilizaram para dar prioridade para a Secretaria da Saúde. Foi realmente uma questão, uma estratégia de guerra contra aquela situação. E funcionou dentro daquelas possibilidades. Aí depois, com o tempo, foi ali, hoje ainda estava comentando, um dos parceiros que tinha vários funcionários que não dormiam, eles chegavam em casa e já ligavam, vai ter que voltar porque tal pessoa ficou doente, porque o funcionário também ficava doente, ficava com Covid e era obrigatório se afastar. Nós estamos lembrando o período que não existia vacina ainda. Que não tinha vacina. E aí pessoas morrendo, pessoas ficando doentes, pessoas não tendo vagas para transferência de hospital. Foi realmente, foi uma situação bem desgastante. Os profissionais da saúde, os trabalhadores da saúde em si, e trabalhadores inclui o recepção, o higienizador, o motorista, aquele da manutenção. Claro que a gente pode até deixar alguém de fora numa dessas, né? Mas esquecer agora de mencionar, mas é uma equipe assim que foi maravilhosa. Olá, tudo bem? Curtiu esse corte? Então te inscreve aqui no canal do Telacast, que fica por dentro de todos os conteúdos. Tchau. 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 Tchau.